Foi tanto que eu te amei e não sabia Que pouco a pouco eu te perdia Eu te amo E aquele louco amor Inesquecível Tirar do coração é impossível Eu te amo Te amei demais Enlouqueci Brigas banais Te perdi O tempo já passou E eu não consigo Calar meu coração E às vezes digo Eu te amo E como eu te amo O tempo já passou E eu não consigo Calar meu coração E às vezes digo Eu te amo Te amei demais Enlouqueci Brigas banais Te perdi Foi tanto que eu te amei E não sabia Que pouco a pouco eu Eu te perdia Eu te amo Eu te amo Te amei demais Enlouqueci Brigas banais Brigas banais Te perdi O tempo já passou E eu não consigo Eu te amo 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 Eu te amo